E chegou o momento da gente fazer o nosso último vídeo a respeito da nossa cobertura da operação Deep Freeze, a quarta e última temporada desse ano 8 de Rainbow Six Siege. Durante essas duas últimas semanas a gente conversou praticamente sobre tudo dessa nova temporada, teve resumo da season, vídeo de lore, vídeo de operador, balanceamento, mecânica, guia de mapa, teve basicamente tudo e agora chegou o momento da gente dar a nossa opinião a respeito dessa nova temporada. Será que é uma temporada boa? Será que é um negócio que, sabe, não vai somar em nada pro game? Bom, a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo, eu vou te passar algumas informações que não passaram-se ao longo dessas duas últimas semanas durante os vídeos e é sobre isso. Mas antes, claro, tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada dessa nova temporada e pra você participar é muito simples. Basta você se inscrever lá no nosso canal da Twitch e torcer. Bem simples, né? Os links vão estar aqui na descrição, viu? Boa sorte aos interessados. E faltando poucos dias pro lançamento da operação Deep Freeze, eu acho que é importante a gente começar pelo Tubarão. Porque o Tubarão, cara, isso daqui é um operador meio complicado, é meio complicado de conversar, mas vamos tentar. É engraçado que a ideia de criar o Tubarão pode ter surgido há uns três anos da comunidade, tá? No Reddit, o usuário MoonlightGG, ele fez um post onde ele comentou que os devs poderiam criar um defensor que conseguisse cancelar o acionamento do termite da Ibana com uma reação química e tudo mais, que é basicamente a mesma coisa que o Tubarão faz hoje em game. Além dele, eu lembro de ter visto um vídeo do Henrique há mais ou menos uns dois anos atrás a respeito de um operador chamado Signos, que ele conceituou, que tinha um gadget similar, né? Que usaria o gelo ali, alguma combinação química, pra desativar os gadgets eletrônicos. E, caras, tá acontecendo. O Henrique, no ano passado, ele já levou crédito por ter dado ali a ideia que foi usada como base pra criar Solis, né? Como uma ideia de Warden retrabalhada. Então, ó, a Ubisoft tá de olho na comunidade, tá de olho nas ideias, isso daqui não é mais fic, viu? Agora já tá acontecendo mesmo. Bom, a respeito do Tubarão, vamos conversar aqui pra quem tá boiando e não tá sabendo o básico. Ele tem MPX da Valkyrie do Warden como arma principal e também a R15 do Maverick, né? Que é aquela DMR toda fonfosa, toda coisa boa, né? Junto com a AC-4 também no kit dele. Basicamente é isso que você precisa saber do kit, depois você vê com mais calma. Tem esse vídeo aqui acima, na verdade, onde a gente já testou as interações com os outros operadores. Ele countera a Classic, countera a Jacal, countera a Ing, literalmente quase todos os atacantes. Se tem algum gadget funcional e eletrônico, o Tubarão vai counterar. Isso daqui é muito broken. E o que eu acho mais interessante do kit do Tubarão é que ele é muito versátil. Você pode usar ele como âncora, você pode usar ele como romer. Inclusive, eu acho que a gente pode ter um novo operador instaban na defesa, viu? Hoje a galera tá usando muito a Solis como uma ideia de homear com ela, né? Não é muito por conta do gadget. Usar o gadget, talvez, pra tirar um ou dois drones ali na fase de preparação, mas só. A galera não joga a Solis pra pegar Intel de onde tem alguém dronando, tentar fazer play vertical. Raramente você vê alguém fazendo isso com o Solis. A galera tá usando mais por causa da P90 e da SMG11. E, cara, o Tubarão, ele vai ser 100% rock, tá? O Tubarão. Eu não tenho dúvida que a galera vai usar isso daqui pra homear, porque ele consegue desabilitar Clamer, Hard Jab, consegue desabilitar todo tipo de marcação em cima dele, tá ligado? Inclusive, se o Tubarão entrar bem no meta, a gente vai ter um balanceamento ali de pick rate muito interessante. Porque ele vai complicar a vida de todos os Hard Breachers, o que vai forçar um pouco o Maverick, tá de volta. E se ele ficar sendo um romer muito problemático, aí pode ser que a gridlock se sobressai em cima da Nomad, que é uma coisa que a Ubisoft já tá tentando fazer há anos. E, finalmente, pode estar acontecendo com o lançamento do Tubarão e o Cannister Zotto. Durante essas duas últimas semanas, a gente passou um tempinho jogando no TTS contra o Squad do Nerd. A gente jogou algumas partidas pra entender como que funciona o flow do novo mapa, como que funciona esse gadget do Tubarão. E, cara, teve um clipe, teve uma situação muito específica que o Termite, ele só conseguiu abrir a parede após 50 segundos do gelo atrasando ele. Claro, ali não tinha Bandit, né? Se tivesse combado com um Bandit, um Kaede, o cara teria ficado muito mais tempo e, provavelmente, teria nem conseguido abrir a parede. Mas só o simples fato de você conseguir atrasar 50 segundos do avanço dos caras é muito forte. Nesses 50 segundos, poderia alguém picar do lado de fora e tentar destruir a carga, 50 segundos do cara tirar a carga dele e tentar rotacionar. É importante você usar o Tubarão dentro do bombe, principalmente em bombes que vão ter muita play vertical. Por exemplo, o banheiro do fronteira, você pode usar pra desabilitar algum tanque da Han, desativar algum cluster do Fuse. É um operador muito versátil, mas nada me tira da cabeça que o Tubarão vai ser romer, tá? O simples fato de você conseguir desativar a Claimor e a AirJab sem nenhuma dificuldade, cara, vai ser muito problemático. Vai ser muito problemático. Ainda mais que ele tem C4 e consegue ver pegada de operador por baixo. Não dou um mês... Não, não, vai. Vamos ser generosos. Duas temporadas ali no máximo pra ele perder a C4. A gente viu em 2020 como que funcionou a Meluze com C4. Não acabou muito bem. Um romer muito forte com C4 em mãos. Mesma coisa do Moz. Então eu não acho que a Ubisoft vai manter isso daí por muito tempo, infelizmente. Uma coisa que não me agradou muito no Tubarão logo de cara foi o armamento. Porque, pô, beleza. A gente tem uma R15, a gente tem uma DMR na defesa. A gente viu pela unha que isso daí dá certo, que isso funciona. Mas MPX, mano, de novo, sabe? A gente tá acabando saindo de um momento em que o Warden era um operador problemático, né? Agora ele tá um pouquinho menos, né? Porque ele voltou a ser um operador 3 de blindagem. Mas, pô, é um operador que tem MPX com 1.5. E agora reutilizar de novo MPX, né? A mesma coisa da Azami. Pô, a 9X que já tá no Capcom e no... E no Tashanka. Será que precisava mesmo? Tem tanta arma legal que os caras poderiam reutilizar. Pô, a K1A, a MP5 silenciada do Echo. Então, acho que tem outras armas muito legais que você pode reutilizar. Eu mesmo não sou contra essa ideia de reutilizar arma. Acho que tem muitas armas ainda que podem ser reaproveitadas. Mas, pô, reutilizar uma arma que já foi reutilizada, aí é complicado, né? No geral, eu espero também que em 2024 eles coloquem mais armas. Porque, pô, a gente não ter uma arma nova em 2023 foi duro, viu? Pelo menos eu consigo comprar a ideia de uma arma nova por ano. Mas nenhuma arma nova por ano é meio complicado. E saindo agora do Tubarão e passando pros balanceamentos. Rapaziada, que temporada voltada à defesa essa daqui, mano. Que temporada voltada à defesa. Agora a gente fica muito mais confortável sem a granada tá acontecendo por baixo, né? Sem ter mais como cozinhar e pegar a friquinha por baixo. O Fenrir ainda não tomou nerf. Tá, assim, um meta muito pro defesa nessas últimas temporadas. E isso daqui me preocupa. Porque a gente tá recebendo muitos defensores bons e atacantes meio medianos. Se a gente pegar esses dois últimos anos de conteúdo, pô, a gente teve Solis, Azami, Fenrir e Tubarão em sequência. Enquanto no ataque a gente teve Brava, Han, Green e Sens. Não que seja um atacante ruins, tá? Muito longe disso. O Green, inclusive, agora ele chega também com mini Yenpy nessa temporada. E, pô, é um kit muito versátil. Yenpy, Claymore, carga de demolição pesada. Mas não muda o fato de que os defensores estão muito mais interessantes e muito mais completos, tá ligado? Então, acho que a Ubisoft tem que adicionar um atacante aí de peso pra dar uma balanceada nisso daí. Bom, a respeito de balanceamento, vamos lá falar a mira pra começar, né? Agora nessa nova temporada, a Kali e a Ash começam a conseguir perfurar o gadget e isso daqui me preocupa. Porque até agora não existia nada que você pudesse fazer contra uma mira a longa distância, né? Ou você chegava e dava uma porrada no espelho, que era super difícil porque você ia levar uma bala, provavelmente. Ou você tinha que puxar algum drone de choque ou coisa do tipo. E agora, com você conseguindo destruir o espelho a léguas de distância do espelho, cara, isso daqui me preocupa, tá? Principalmente na ranqueada, né? No cenário profissional tem toda uma preparação, todo o estilo de gameplay diferente. E eu acho que ela ainda vai continuar sendo muito pick-ban de defesa porque, pô, se a gente for pegar, tem vários operadores que não são chatos de jogar. Mas a galera, bane só pra começar logo a partida e vamos embora. Então eu não acho que isso daqui vai mudar muito o ban rate da mira. E eu acho que a Ubisoft pode ter passado um pouquinho da ponta com isso daqui. Mas vamos testar, vamos ver aí em game como isso daqui funciona. Outro operador que foi modificado, o Maestro. O Maestro agora recebe um terceiro Evil Eye. Se alguém me falasse em 2019, quando o Maestro tinha aquela arma quebrada com uma mira Kog, que ele ia receber um terceiro Evil Eye, eu não ia acreditar. Pô, recebeu um terceiro Evil Eye, agora você consegue incapacitar até operadores 3 de blindagem, o que é muito bom, isso aqui é muito forte. Pra quem joga de Maestro vai entender o que eu tô falando. Mas o ponto é, cara, o Maestro não vai aparecer mais. Porque é muito counter pra um operador só, velho. Você tem a Brava, o Flores, a Gont-6, Minim, o P, Zofia, a Ashe, Kali, é muito counter pra um operador só. Sem contar, claro, na mecânica de quebrar o vidro. Então você chega ali, dá uma trincadinha no vidro e acabou, o Maestro não tá mais vendo nada. E se ele abrir, ele perde o Evil Eye, tá ligado? Outras coisas de balanceamento que tiveram nessa Season é que agora muitos operadores recebem granada de fragmentação, né? O Senza, a IQ, o Lion, cara, uma porrada de operador recebe granada de volta. Só que o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi o Green e o Capitão receberem mini granada em P. Porque, mano, imagina o Green, ele consegue ajudar a abrir o paredão, ele consegue tirar os oponentes de posição com o gadget dele. Tem uma arma muito forte, porque por mais que o comando tenha sido anerfada, é um baita de um rifle ainda. Vamos ficar de olho, vamos ficar de olho que o Green tá virando uma boa opção. E outra coisa que a Ubisoft modificou aí, que polêmica, né? Granada de fragmentação. Teve uma galera gostando, teve uma galera que não curtiu tanto. Particularmente, eu fiquei muito 50-50. Tipo, o racional gostou, mas o emocional não gostou. Porque, por exemplo, no ponto de vista racional, agora você consegue balancear muito melhor esse gadget. Porque era instapick na granada, cara. Não tinha por que você trazer uma claimer se o operador tem uma nade. Sei lá, qualquer outro gadget, uma carga de demolição, por exemplo, se você tem uma nade. Porque a nade fazia tudo, ela era muito boa e muito versátil. Só que, ao mesmo tempo, o meu lado emocional não gostou. Porque aqui a gente tá tirando um pouco da essência do que é Rainbow Six. Tá tirando um pouco do realismo do jogo também. Então, eu não acho que seja uma parada muito legal. Sem contar que vai se tornar muito mais complicado, até meio inviável em alguns cenários, você usar a granada de fragmentação. Porque agora você não vai conseguir tirar um Evil Eye que tá posicionado na parede. Você não vai conseguir fazer alguma coisa muito específica. Você não vai conseguir arremessar a granada em um ponto específico. Pra remoção de gadget, eu acho que o Gond6 e o Fluores ficam muito mais fortes do que a nade. E já que agora a nade não serve mais pra pegar kills muito fácil, pra que vai servir a nade se não é pra remoção de gadget nem kill? Sabe? Então, eu não entendi muito. Achei que eles passaram um pouquinho do ponto com a nade. Como a gente viu no vídeo de balanceamento, eles testaram diversas outras ideias de como nerfar isso daqui. Eu ainda acho que tivesse reduzido o dano através de superfície, já seria um ótimo de um nerf. Mas vamos ver, né? Vamos ver no Live Server. Qualquer coisa, a Ubisoft pode voltar atrás, mesmo achando que isso não vai acontecer. Enfim, não sei se eu gostei dessa mudança. Não sei, tá? Por um lado é bom, mas por outros milhares de lados eu achei bem ruim, né? Balanceamentos é sobre isso. A respeito do mapa Covil, né? O nosso novo mapa competitivo que tá chegando, situado em Portugal. Covil do Deimos. Essa semana eu postei um vídeo aqui mostrando um easter egg. Todo um mistério que tem por trás desse novo mapa. Bem legal, inclusive. Dá uma olhada aí no canal depois que vale muito a pena. O vídeo tá bem maneiro. Mas falando do mapa em si. É meio complicado a gente falar se o mapa entra no meta ou não, né? Por exemplo, eu adorei o Nighthaven Labs desde o lançamento. Desde o primeiro dia de Solar Rage que eu vi aquele mapa e falei Cara, isso daqui é maravilhoso. E claro, naquela época nem dava pra saber se ia ser o sucesso que ele é hoje no competitivo ou não. Então, é difícil dizer se o Covil vai entrar no gosto do público. Uma coisa que é certeza que eu posso confirmar pra todo mundo que vai acontecer Durante as primeiras semanas. E durante os primeiros meses, na verdade, ninguém vai querer jogar o novo mapa. Vai ter o argumento de que a galera não quer jogar porque o mapa não é competitivo. Vai ter o argumento de que a galera não quer jogar porque o mapa é confuso. E pô, tudo bem. Não tem como a gente saber se é um novo Oregon ou se é um novo planista, tá ligado? Não tem como saber de primeiro momento. A galera não sente conforto em jogar uma parada que não conhece, que não sabe por onde avançar. Respeita essa decisão. Mas eu confesso que é meio broxante, tá ligado? Porque, pô, joga o Seed desde o beta, né? No começo lá, quando chegavam os mapas novos. Favela chegou na ranqueada desde o primeiro dia de temporada, tá ligado? E a galera chegava e falava, caramba, mano, o mapa é dentro da favela. Vamos ver como que joga isso daqui. Tava pouco se importando se o mapa era competitivo ou não. A galera só queria entender como que funcionava, assim, o flow do mapa. Onde que dava pra fazer tática e tudo mais. E tentar ganhar a partida em cima daquilo. Então, hoje eu acho que a galera fica muito nessa zona de conformismo, nessa zona de conforto. E isso daqui é meio broxante às vezes. Mas eu respeito, né? Não vou forçar ninguém a gostar do novo mapa. Eu particularmente gostei, né? A gente jogou algumas partidas nele. Porém, eu confesso que esse novo level design da Ubisoft, ele tá meio broxante. Tá bom? Eu confesso que ele tá meio broxante. O primeiro e o segundo andar, eles são bem lineares. É aquilo que a gente conhece do Rainbow Six. E o subsolo é a área mais complexa daquele mapa. Muito complexa. O maior problema, assim, dos novos mapas e dos retrabalhos é que a Ubisoft tá fazendo um map design com muitas salas. Nesse mapa, por exemplo, aqui eu consigo contar pelo menos umas 3 ou 4 salas que não precisavam existir. Que só tão ali pra forçar você a dronar e gastar tempo como atacante. E isso pro competitivo é muito legal, né? Porque você vai ter que forçar as equipes a fazerem um ataque melhor, mais coordenado. Fazer aquela limpeza de mapa pra conseguir finalizar o round. Pô, show. Só que pro cara que quer fazer um jogo ali mais casual, que só quer jogar uma ranqueada em paz. Pô, isso não funciona. É maçante, é chato jogar dessa forma, tá ligado? Eu entendo. O Rainbow Six é um jogo competitivo, é um jogo tático. Você tem que focar no competitivo e não em grande parte da galera casual. Sabe, eu acho que nem tudo é um jogo perfeitamente balanceado. Ele ainda tem que ser um jogo. Ele ainda tem que ser uma coisa que o cara, ele entra no fim do dia e ele consegue se divertir. Então, não sei se o Covil vai agradar todo mundo por conta disso. Como defensor, eu já comentei que eu acho que o jogo tá bem mais defeso ultimamente. Eu acho que esse mapa, ele só reforça ainda mais isso. Se você pegar um vigio, se você pegar uma caveira muito boa, se torna meio complicado você fazer a caçada desses operadores. Então, eu gostei. O flow, assim, de gameplay do mapa, eu curti. O visual, pô, nem se fala, né? O mapa dentro de uma caverna. Muito maneira, a estética do mapa. Só que eu acho que, de primeiro momento, a galera vai se negar a querer jogar o mapa por conta disso, né? De ter muitas salinhas. Então, vamos ver. Vamos ver, né? Eu espero que o conforme do tempo, ele entre também no competitivo. Seria muito legal ver esse mapa dentro do competitivo. Mas, isso daí fica uma crítica. Tem muita salinha que não precisa existir, Ubisoft. Agora, falando de mecânicas novas, a gente teve atualização no sistema de reputação. Isso daqui é muito legal. Até agora, a gente só tinha recebido mecânicas pra penalizar o jogador por uma má conduta. Então, chat reduzido, TK reverso ativo. Cara, tinha tudo pra penalizar o cara e nada pra bonificar ele. Nada pra falar, ó, parabéns pela sua boa conduta. Toma aqui alguns memos. Agora, atualizando o sistema de reputação, fica muito melhor. Se você tiver uma má conduta, se você tiver uma má reputação, você não consegue nem mesmo entrar dentro da ranqueada. Enquanto isso, se você for um cara exemplar, um cara que, pô, tá super bem com decorado e tudo mais, você consegue, além de ganhar um monte de card, um monte de alfapack, você consegue ter muitos bônus, cara. Bônus de XP, bônus de alfapack. Eu acho que o sistema de reputação, ele vai valer bacana quando ele começar a funcionar. Nessa temporada, se eu não tô enganado, eles não vão fazer o sistema valendo 100% ainda. Vai ser meio que ali um período de adaptação. Então, ó, assim que vai funcionar, essa punição que você vai tomar se estivesse valendo, essa recompensa que você vai tomar se já estivesse valendo. Porém, quando começar a valer, vai ser meio forte isso daqui. Vai ser bem interessante, na verdade. Só tem uma coisa que me preocupa. O sistema de reputação, ele ainda tá em modo beta, né? Ele tá sendo desenvolvido e tudo mais. Só que falsas denúncias, elas implicam na sua reputação. Então, por exemplo, você pode estar jogando ali seu jogo bonitinho, Pumps, jogando nananã. Aí o cara vai lá e te denuncia por bate-papo, acusando racismo. A sua reputação vai cair. Você não fez nada, mas a falsa denúncia de alguma coisa vai influenciar na sua reputação. Ah, você caiu contra um cheater e você denunciou o cara por trapaça. A sua reputação vai cair. Então, eu acho que esse negócio de denúncia e de tudo isso, a Ubisoft deveria tomar muito cuidado antes de começar a fazer punições e recompensas realmente valer. Porque, cara, imagina você não conseguir jogar ranqueada, porque um squad inteiro do outro lado te denunciou por trapaça ou coisa do tipo, tá ligado? Não faz muito sentido. E falando agora de modos de jogo, o mapa covil ele entra em todos os modos de jogo, né? Desde casual, arcade, ele entra em todos. E a sem colocação agora ela volta a ter o mesmo pool de mapas da ranqueada. E agora sai então o estádio e entra covil na ranqueada finalmente. Pra quem acompanha o canal Jesse Gamer desde o ano passado, lembra que eu dei muito hate em cima de estádio. Não por ser um mapa ruim, não por ser um mapa bom. Mas eu acho que não é justo, dentro do modo ranqueado do jogo, que teoricamente é pra ser um nível ali maior de competitividade, o estádio ele foi 100% um mapa pra completar uma lacuna que a Ubisoft tinha, de tipo, precisamos colocar alguma coisa nova em mapa, mas a gente não tem reward que nem mapa novo. Então vamos colocar um mapa de evento. O map design não funciona pro formato ranqueado, fico feliz que eles tenham percebido. E agora estádio está finalmente fora do map pool ranqueado. Inclusive, esses amuletos aí que vocês já estão vendo agora são os amuletos de ranking da Deep Freeze. Durante ali um período de manutenção do BTS, deu pra ver os amuletos, eu não sei se alguém já tinha mostrado, mas tá aí, né, que é meio que um barquinho dentro de um arco, sei lá. É um amuletinho diferente, mas não tá nos meus favoritos, já confesso. E teve um segundo ponto a respeito da Casual 2.0, que tá causando um grande bafafá, um grande bafafá mesmo. Essa semana eu vi um vídeo do Bikini Body dele, dando uma opinião dele sobre toda essa temporada, e ele focou muito na Casual 2.0. Pô, ele passou a Heavy Meryl inteira batendo nesse ponto de que pô, a Ubisoft quebrou o melhor modo do jogo, não sei o que, que agora a Casual está horrível. Eu não vou tirar a razão dele, eu acho que tudo que a Ubisoft faz, todos os pontos que são atualizados, críticas são sempre bem-vindas pra todo tipo de projeto. Cara, tem coisa mais importante do que uma Casual 2.0, tá ligado? Eu acho que a questão do anti-cheat, que todo dia tiram algum jogador realmente orgânico do jogo parar de jogar por conta de cheater. A questão de otimização, pô, tem gente que tá sofrendo com um jogo congelando há quase dois anos, velho, e ainda não foi citado isso. Então eu acho que tem coisa muito maior do que a Casual 2.0. Porque se a gente for parar pra pensar, a Casual 2.0 mudou, né, agora você já tem a questão de reforços e ligações feitas, e o Bikini no vídeo dele, ele fala, cara, você não precisa criar um modo mais rápido, você precisa desacelerar o jogo. E eu concordo, mas a ideia da Casual é justamente o oposto. É você já ter um modo que você não tem que se preocupar com reforços e fazer ligação, você ainda posiciona os seus gadgets e faz as suas coisas, mas tem aquela parte maçante de ficar levantando a reforça, ficar fazendo rotaçãozinha. Se você quiser jogar a Casual como ela era antes, você tem a sem colocação, que agora é chamada de padrão. Então dentro da padrão, você consegue ter a mesma gameplay que você tinha na Casual antigamente, só que se você quiser jogar a sem colocação, que é uma ranking de sem valer ranking, você não consegue. Então estão batendo tanto nessa massa de que agora a Casual não tem mais, que não existe mais a Casual, que estão esquecendo que a Casual meio que roubou o lugar da sem colocação, e a sem colocação não teve mais um espaço dentro do jogo. Respeita-se um ponto de vista, respeita a ideia de que, nossa, a Ubisoft fez muita cagada na Casual 2.0, mas eu acho que tem coisa mais importante acontecendo por trás, tá ligado? E teve algumas outras novidades em questão de modos de jogo, o primeiro deles é o modo Contriar, que são bots ali que usam inteligência artificial, que eles usam um algoritmo ali de machine learning, né, que ele vai pegar todos os pontos de referência dos jogadores, se eles agacham, se eles correm em tal área do mapa, onde que eles reforçam ou reforçam, ele aprende com o jogador o que ele tem que fazer, ele replica isso dentro do modo de jogo de duas maneiras, né, da forma básica ou da forma avançada ali em dois níveis de dificuldade, e isso daqui é muito legal. Uma crítica que eu vou fazer, que eu acho que poderia melhorar muito o modo Contriar, é remover essa parada de fase de preparação, porque você entra como se você estivesse dentro de uma partida mesmo, você escolhe seu operador, 45 segundos de fase de preparação, aí depois tem a fase de ação, então eu acho que essa fase aqui de preparação, de dronagem, poderia tirar, eu entendo que a ideia é fazer uma simulação de partida real, mas eu acho que não combina com a ideia deste modo de jogo. No geral a ideia é bem legal, tem como você fazer ali online com seus amigos, como se fosse uma partida real, ou você fazer solo como se fosse uma caça terrorista da vida, só que, nessa temporada, agora a caça terrorista e os cenários, eles foram removidos, então não tem mais como você jogar o Desarmar Bomba, não tem mais como você jogar o Universidade Barlet lá no artigo 5, é uma perda muito triste, de fato eu acho que aquele modo de Desarmar Bomba nunca vai existir nada superior àquilo, mas eu entendo o ponto de que eles precisaram tirar, porque o jogo não é mais sobre agentes especiais contra um grupo terrorista, não é mais um jogo de uma unidade antiterrorista, era o último resquício que tinha, que era a caça terrorista, e agora eles fizeram essa substituição. O que entra no lugar da caça terrorista que você vai usar agora pra treinar, é o Map Run, o Map Run basicamente é um modo de jogo que você vai usar pra você aprender como jogar nos mapas, basicamente, você pode fazer isso por pontos de referência, que você vai ter que ficar desabilitando tablets em áreas demarcadas ali pelo jogo, ou você pode fazer isso contra bots, que eu acho que é aqui que vai ser a opção mais interessante, porque você vai ter alguns bots espalhados pelo mapa, você pode deixar eles marcados ou não pra aparecer na sua tela, e você consegue treinar a sua mira e todo o seu tempo de resposta muito melhor. Uma diferença que tem aqui do Map Run, de jogar contra bots que a caça terrorista não tinha, é a questão de que você pode configurar muito melhor isso daqui, então você pode colocar se você quer os bots fáceis ou difíceis, se você quer que eles atirem em você ou não, você tem vida infinita, então não muda muita coisa, mas no final do dia é legal pra você ter aquele efeito de surpresa de alguém atirando em você, e o principal, que a gente sempre pediu pra Ubisoft adicionar, e eles nunca colocaram a opção de jogar como defensor, então por exemplo, se você quisesse aquecer a sua mira como Jäger no modo de eliminação no caça terrorista, não tinha como, você tinha que jogar a proteção de refém, e agora, nesse modo de jogo você pode jogar como Jäger, Smoke, Tubarão, Han, Brava, Solis, você pode jogar com o operador de quem você quiser pra aquecer sua mira, e isso daqui é muito legal. O Map Run inclusive, eu acho que ele é um sistema que ele pode ficar muito mais parrudo, muito mais interessante, com o lançamento de mais temporadas e algumas atualizações nesse sistema, mas não sou fã da ideia de substituição, eu acho que se tivesse a caça terrorista e o Map Run, uma adição do Map Run seria interessante. E tem algumas features, algumas mecânicas menores que eles também lançaram, como o remapeamento de controle, que agora a galera do console pode remapear ali todos os comandos do controle da forma que quiser, então se você quiser atirar no triângulo ou Y do seu controle você pode, se você quiser atirar no analógico pressionando ali você pode, então pô, vai dar uma versatilidade bem maior, inclusive no meio da temporada vai ter o famoso inclinar sem mirar, eu sempre fiquei pensando, porque até 2020, pra quem não sabe, eu jogava no Xbox, né, mas na época que eu jogava no Xbox eu ficava olhando assim o controle e falava, cara, onde que vai entrar aqui o inclinar sem mirar? Então acho que eles vão fazer como o PUBG, né, que dando dois cliques no analógico esquerdo você inclina pra esquerda, dois cliques no analógico direito você inclina pra direita, mas no mid-season vai ter finalmente o inclinar sem mirar. Outra coisa muito legal que eles fizeram foi uma atualização no passe de batalha, né, que agora você tem uma navegação muito melhor, você consegue ter uma visão muito mais espacial, muito do mapa e dos itens daquele passe de batalha, isso é do que uma atualização muito legal, uma atualização muito bem-vinda, algo simples, porém bem-vindo, vamos ver se na prática funciona, volto a dizer que não faz muito sentido a Ubisoft não deixar o passe de batalha funcionando no TTS, tudo a respeito de skins e cosméticos no TTS eles não deixam habilitado, isso não faz o menor sentido, não tem porque você privar o cara de ver o novo Elite da temporada, de ver o passe de batalha, ele vai ver ali o passe de batalha, vai ajudar dando feedback se tá funcionando ou não tá funcionando, e vai ser melhor pra todo mundo. Pô, no começo da Heavy Metal a gente passou um mês sem receber essas recompensas do ranking passado, porque a Ubisoft meio que se nega a mostrar os novos cosméticos até o lançamento, às vezes por não estarem prontos e tudo mais, mas eu acho que os cosméticos eles tinham que ser testados também no TTS pra não chegarem bugados no dia 1 de temporada, mas, opinião né? E teve algumas outras mecânicas, como redução do preço de alguns operadores, vai ser uma atualização bem grande pra reduzir o tamanho total do jogo, então provavelmente a gente vai baixar uma atualização de 50, 70 gigas, mas aí o espaço final do jogo vai reduzir de 70 pra 50 gigas também, e eu acho que vai ser uma operação muito interessante em termos de conteúdo, confesso que eu tava esperando um pouquinho mais, eu acho que o fato de não ter a mudança dos escudos talvez possa ter me broxado, ou talvez eu tava esperando muito mais do que realmente é, então, eu não sei, eu acho que faltou alguma coisinha a mais, eu gostei, mas faltou alguma coisinha a mais, tá ligado? Eu fiz até uma enquete aqui na comunidade do canal, perguntando a opinião de vocês, e muita gente se mostrou descontente, e sem hype também pra essa nova temporada, e eu acho que muito disso se dá, não pelo conteúdo, mas pela otimização. Cara, no começo da Sola Rage, a gente passou 40 dias com o servidor instável, no período de férias, ali em dezembro, janeiro, que tá todo mundo querendo jogar alguma coisa, daí pum, em abril teve instabilidade no servidor, no primeiro dia, e na primeira semana de Heavy Metal, a gente teve muita instabilidade no servidor, sabe, é uma coisa que vai meio que broxando a galera, a questão do anti-sheet, eles prometeram a cada um mês e meio fazer uma atualização nesse tópico, e desde julho, a gente não tem novidades no anti-sheet, acima da gente ter 10 operadores por ano, 10 mapas novos por ano, eu acho que a Ubisoft tinha que focar um pouquinho mais nessa questão de otimização, resolver os bugs muito mais rápido, ter um servidor que não caia de jeito nenhum, inclusive essa semana, ou na semana passada, não me lembro, eles fizeram um artigo lá, falando que eles estão fazendo alguns improvements no servidor, que eles estão aprendendo bastante, que a equipe do Rainbow Six está trabalhando em colaboração com a do For Honor, e a do Boralholla, para conseguir algumas informações, que eles estão fazendo aquele compartilhamento de informações, e estão ajudando a melhorar a qualidade do servidor, que é bom, tá ligado? Só o que me preocupa é sempre o day one de season, sempre tem um bugzinho ou outro, até o ano passado a gente sempre tinha bugs, mas nada que tornasse injogável a gameplay, e agora, pô, a gente está tendo problema com o servidor, cheaters em peso desde o primeiro dia também, isso daqui é muito essencial, acho que isso daqui é importante, a Ubisoft deveria dar uma investida nisso, enfim, de qualquer forma, dia 28 de novembro está chegando o lançamento da Operação Deep Freeze, estou bem animado, lançamento em todas as plataformas, tubarão, covil, sistema de reputação, um monte de balanceamento, vai ser uma temporada bem interessante, bem interessante, eu acho que muito disso por conta do tubarão, que não vai poder ser banido nas duas primeiras semanas de season, ali na ranqueada, e covil, que não vai poder ser banido durante toda a temporada, então se cair covil, você vai ter que jogar, e pra não bobear, confere aí a playlist de vídeo, tem um vídeo resumindo tudo que você precisa saber a respeito do tubarão, tem um guia muito bem feito ali, a respeito do mapa covil, e começa o dia 28 com o pé direito, fechou? Rapaziada, essa é a minha humilde opinião a respeito da Operação Deep Freeze, eu sei que foi um vídeo mais longo, eu quis fazer uma parada realmente pontuando todos os pontos que eu achei dessa nova temporada, e eu quero saber a sua opinião agora, comenta aí abaixo no campo dos comentários o que você achou a respeito dessa temporada, se você tá animado com ela ou não, se você achou o tubarão muito forte ou muito fraco, eu acho que podem ter algumas surpresas no meio disso, eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso também. Mas ó, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, pra ajudar no feedback positivo do canal, por favor, e por hora é isso, tá? Espero poder contar com a sua presença aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais galera, fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.